O crime de estupro previsto no artigo 213 do nosso Código Penal, passaremos então a discutir a classificação doutrinária do crime de estupro. Quando a conduta for dirigida à conjunção carnal, o crime será de mão própria no que diz respeito ao sujeito ativo, seja ele um homem ou mesmo uma mulher, pois que exige uma atuação pessoal do agente. E será próprio com relação ao sujeito passivo, que poderá ser também tanto um homem quanto uma mulher, uma vez que a conjunção carnal pressupõe uma relação heterossexual, porque estamos falando doutrinariamente que a conjunção carnal exige o coito vagínico, pênis vagina, embora nós tenhamos no polo ativo o homem, no polo passivo a mulher, ou o inverso, a mulher força a ser estuprada, estupra o homem, ok? Então exige esta relação heterossexual, por isso que quando for a conduta dirigida à conjunção carnal, o crime é de mão própria, exige homem e mulher numa relação heterossexual, ok? Quando o comportamento for dirigido a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, estaremos diante de um crime comum, que quer dizer, tanto em relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo, qualquer pessoa pode praticá-lo, qualquer pessoa pode ser vítima do crime. É um crime doloso, é um crime que o agente tem que ter a vontade de praticar o crime, não se admite a modalidade culposa, é um crime comissivo, pode ser praticado via omissão imprópria, na hipótese de o agente gozar do status de garantidor, exerce a função de garantir e ou ele permite ou ele mesmo pratica a conduta, é um crime material, exige um resultado naturalístico e é um crime de dano. Então, crime instantâneo, mas de forma vinculada, ou seja, quando a conduta for dirigida à prática da conjunção carnal e de forma livre, quando o comportamento disser respeito ao cometimento de outros atos libidinosos. Então, a conjunção carnal é vinculada, ou seja, se vincula com o coito vagínico, será de forma livre quando se tratar de outros atos libidinosos. Então, o agente se masturba na frente da vítima, exige que a vítima se masturbe na sua frente, ou seja, então, N são as possibilidades, inclusive até hoje reconhecido pela jurisprudência, até os crimes, as condutas que são praticadas por meio de redes sociais, por meio de outros meios que até então não se imaginava que fosse possível se considerar atentados aí contra a dignidade sexual da pessoa. É um crime monossubjetivo, ou seja, o tipo penal não exige pluralidade de agentes para a sua prática, mas poderá ser praticado, sim, por mais de uma pessoa. Nós vamos tratar até, na aula específica, do estupro coletivo, que é uma nova nomenclatura trazida pelo nosso legislador, embora o crime de estupro contemple, sim, a coautoria, a participação de demais agentes, mas não se exige para a sua consumação mais de um agente, e sim apenas um agente. É um crime plurissubexistente, que é de efeitos instantâneos, e além de ser um crime de efeito, perdão, de crime instantâneo não, o crime plurissubexistente no sentido de que eu tenho mais do que uma conduta, mais do que um núcleo no tipo penal, para que se tenha a consumação. É um crime não transeunte, dependendo da forma como é praticado, o crime poderá deixar vestígios. Então, se nós falarmos aqui da condução carnal, o coito vagínico, ou, por exemplo, o sexo anal. Caso contrário, será difícil a sua constatação, por meio de perícia, oportunidade que deverá ser considerado um delito transeunte, ou seja, ele não deixa vestígio. Ele é um crime material. Então, exige-se um resultado naturalístico. Mas aquele, por exemplo, que exige da pessoa se masturbar na sua frente, ou se masturba perante a pessoa, a vítima não vai deixar vestígio. Exige a prática, por exemplo, de um sexo oral, de uma carícia qualquer. Ou seja, não vai deixar vestígio. Só vai deixar vestígio e aí sim será um crime não transeunte, o coito vagínico e o sexo anal. Então, é importante entender dentro da conduta, por se tratar de um crime plurissubexistente, como é que nós teremos a consumação do delito propriamente dita. Bens jurídicos protegidos pelo artigo 213. A liberdade e a dignidade sexual. É isso que o nosso legislador traz como os bens jurídicos penalmente protegidos. Vou me valer aqui do professor Emiliano Borja Gimenez, que disserta sobre o conceito de liberdade sexual com muita precisão. A dos que se entende o seguinte, autodeterminação no marco das relações sexuais de uma pessoa, como a faceta a mais da capacidade de atuar. Liberdade sexual significa que o titular da mesma determina seu comportamento sexual, conforme motivos que lhe são próprios, no sentido que é ele quem decide sobre sua sexualidade, sobre como, quando ou com quem mantém relações sexuais. Então, é importantíssimo este conceito aqui, julgo importantíssimo, nós atentarmos para esta abordagem do professor Borja Gimenez. Liberdade sexual significa que o titular da mesma determina seu comportamento sexual, conforme os motivos que lhe são próprios, no sentido que é ele quem decide sobre sua sexualidade. E se assim o é, é ele quem vai decidir com quem vai manter relações sexuais. Tudo que fugir dessa questão, nós vamos estar diante de constrangimento, subjulgação, constrangimento, subjulgação, nós vamos estar diante de estupro. Sujeito ativo e sujeito passivo, a expressão conjunção carnal tem o significado de união, de encontro do pênis do homem com a vagina da mulher, ou vice-versa. Por isso que, tanto a mulher quanto o homem, no que diz respeito à conjunção carnal, crime de mão própria, a conduta de mão própria do 213, tanto a mulher quanto o homem pode figurar como sujeito ativo ou como sujeito passivo. Assim, o sujeito ativo no estupro, quando a finalidade for a conjunção carnal, poderá ser tanto o homem quanto a mulher. Agora, no entanto, o sujeito passivo, obrigatoriamente, deverá ser do sexo oposto, pressupondo, portanto, uma relação heterossexual no que diz respeito à conjunção carnal, crime de mão própria, a conduta aqui do artigo 213. No que diz respeito à prática de outro ato libidinoso, qualquer pessoa poderá ser sujeito ativo, bem como o sujeito passivo, tratando-se, nesta hipótese, de crime de delito comum ou crime de forma livre. Qualquer um pode praticar a conduta criminosa. A consumação do 213, quando a conduta do agente for dirigida finalisticamente a ter conjunção carnal com a vítima, o delito se consuma com a efetiva penetração do pênis do homem na vagina da mulher. Não importa se total ou parcial, assim como também não importa se ejaculou. Então, quando nós olharmos o crime sobre o prisma da conduta da conjunção carnal, precisamos ter a consumação com a penetração do pênis na vagina. Seja parcial ou totalmente, independentemente de ejaculação. A consumação do crime de estupro independe da ejaculação do agente. Basta para configurá-lo a intromício pênis vagina. É o que já julgou, inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quando a segunda parte do 213, consuma-se o estupro no momento em que o agente, depois da prática do constrangimento, levado a efeito mediante violência ou grave ameaça, obriga a vítima a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Assim, no momento em que o agente, por exemplo, valendo-se do emprego da ameaça, faz com que a vítima toque em si mesma com o fim de mastubar-se, ou no próprio agente ou em terceira pessoa, nesse instante estará consumado o delito. Na segunda hipótese, a consumação ocorrerá quando o agente ou terceira pessoa vier a atuar sob o corpo da vítima, tocando-a em suas partes consideradas pudendas, seios, nádizas, pernas, vagina, desde que não haja penetração, que aí sim se configura a primeira parte do delito. Admira a tentativa, como é um crime plurissubstente, tem vários núcleos do tipo, torna-se perfeitamente possível o raciocínio correspondente à tentativa. A tentativa também será possível a partir do momento em que o agente vier a praticar o constrangimento sem que consiga, nas situações de atividade e passividade da vítima, determinar a prática do ato libidinoso. Ou seja, a tentativa regra que o agente só não praticou o ato por circunstâncias alheias à sua vontade. Bom, nega-se vigência aos artigos 213 para 1º de 217-A, a primeira parte lá do artigo 14, todo o Código Penal, quando, diante de atos lascivos diversos, a corrupção carnal e a tentatória da liberdade sexual da vítima, todas as menores, se reconhece a tentativa dos delitos, ao fundamento de que a consumação dos crimes em comente se dá tão somente com a efetiva prática do sexo vaginal horário e anal. Ou seja, o próprio julgado aqui do STJ, diz que há o crime de tentativa, independentemente aqui da efetiva prática do sexo vaginal oral. O dólar é o elemento subjetivo necessário ao reconhecimento do delito de estupro. Não há necessidade que o agente atue com a finalidade especial de saciar sua laciva, de satisfazer sua libido. O dólar aqui diz respeito tão somente ao fato de constranger a vítima com a finalidade de com ela ter a corrupção carnal ou praticar com ela qualquer ato libidinoso. Não é importante, não tem a finalidade de saciar a sua vontade aqui. Se o agente agiu com a finalidade, por exemplo, de humilhar ou mesmo o engarço da vítima, este fato é irrelevante para efeito de configuração do delito. Deve ser considerado, no entanto, no momento da aplicação da pena. Circunstâncias judiciais com que o agente praticou o crime. E aí um caso bastante polêmico, né, que tomou as notícias aí recentemente no nosso ordenamento jurídico, até virou uma campanha por conta daquele caso lá de Santa Catarina envolvendo aquela influencer, a Mariana Ferrer, que o seu julgamento, o tribunal lá de Santa Catarina entendeu haver o estupro culposo, né. Não é admissível, no artigo 213, a modalidade culposa por ausência de disposição legal expressa neste sentido. Mas nesse julgamento aqui acabou havendo, perdão, o julgamento lá em que figurava como autor André de Camargo Aranha, né, acabou julgando procedente a tese defensiva de que o acusado estava com sua capacidade volitiva diminuída, então ele agiu culposamente. Então, é apenas um caso polêmico, o tribunal assim decidiu, mas na realidade não existe a modalidade culposa prevista em lei no artigo 213 e seguintes do nosso Código Penal. Ok? Muito obrigado. Até uma próxima.